Olá! Na nossa aula de hoje, a gente vai refletir sobre o verbo poder e o verbo não poder em Libras. Eu sou o Matheus Barreto, este é o meu sinal, sou o co-fundador do Instituto Libras de Escrita, cujo sinal é este aqui, e é autor do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Hoje, para você refletir, para a gente poder aprender mais sobre esses dois verbos, é importante que você tenha consciência de que sempre, em qualquer língua, existem várias formas de você dizer a mesma coisa. Isso acontece no português e, claro, acontece na Libras também. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Tem um outro vídeo aqui no canal que eu falo tudo sobre o verbo poder. Você pode entrar lá, procurar, e hoje a gente vai colocar ele em oposição, então, ao verbo não poder. Ok? Então, vamos por partes. O verbo poder, eu não vou entrar em detalhes sobre as várias formas e tal dele, mas a gente vai ver algumas formas aqui, porque tem os detalhes lá no outro vídeo. Então, o verbo poder é assim. Então, por exemplo, se alguém pergunta para você, você pode vir na minha casa? Uma forma. Outra forma, alguém te perguntar uma outra frase no português. Por exemplo, essa frase aqui. Você pode dirigir o meu carro? Desculpa. Você pode dirigir o meu carro? São várias formas de dizer a mesma coisa. Aqui eu estou enfatizando o fato de que você que vai ser o motorista, você vai sentar do lado do motorista, e é você quem vai dirigir. E nas outras formas eu enfatizei o uso desse verbo aqui, o verbo poder. Agora, olha o sentido diferente. Você pode, no sentido de você, é capaz de dirigir o meu carro? Então, perceba as nuances das palavras. Poder no português pode significar poder de várias formas. Percebe? Na livre, a gente vai ter dois sinais diferentes para expressar isso aí. Então, a gente percebeu aí. Então, também, na hora de você dizer que não pode, tem pelo menos duas formas de dizer que não pode. Mas você vai descobrir que tem mais aqui. Por exemplo, eu perguntei, você pode vir na minha casa amanhã? Aí você pode responder. Posso? Ou? Não posso. Não posso. Percebeu aqui? Não posso. Ok. Uma outra forma. Não posso. Você está enfatizando que você está ocupado. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Estar ocupado e não poder. Mas é parecido. A semântica desses dois termos é muito parecida na língua. Você pode utilizar esse sinal. Não posso. Ou você pode responder também. Aqui você está se desculpando. Mais ou menos. Não é desculpar-se. É dizer não pode também. Nesse contexto, está dizendo não posso. Outra forma. Ok. Outra forma. Percebe? Esses sinais aqui não são sinais de poder ou não poder. Mas eles expressam exatamente esse sentido. Então, quando você for falar em livros, não fica com aquela neura. Ah, eu não sei o sinal disso. Não. Pensa a ideia. Pensa como um surdo faria. Utiliza aquelas técnicas que a gente já tem trabalhado aqui para você se comunicar melhor com surdos. Ok? Outra situação é quando você vai dizer que a pessoa não pode fazer alguma coisa. Por exemplo, a criança vai mexer na tomada e você fala com ela que não pode. Você vai fazer não pode assim. Esse não pode aqui não expressa esse tipo de sentimento. Esse tipo de feeling da fala. Essa conotação. Não expressa isso. Isso aqui está relacionado a coisas como no que a gente já explicou agora há pouco. Ok? Você vai dizer para ele, então, com relação a isso, que ele não pode. Que ele é proibido de fazer alguma coisa. Em algumas situações, você vai usar essa configuração de mão aqui. Vai fazer assim, ou assim, ou mesmo assim. É no sentido de tolir a pessoa de fazer alguma coisa. Ela não pode fazer aquilo ali porque vai ser prejudicial a ela. É proibido ela fazer aquilo ali. Agora, olha que interessante uma outra nuance. Eu estava trabalhando como intérprete de Libras em uma instituição em BH. Foi o meu primeiro trabalho profissional como intérprete. Isso foi bem antes de eu coordenar funcionários surdos na instituição que eu já tinha falado. E o que aconteceu foi. Lá eu estava interpretando as primeiras reuniões para jovens aprendizes, na verdade, adolescentes aprendizes. E a orientação foi. Aqui dentro você não pode usar boné. Eu interpretei como na época. Ou Você não pode usar boné aqui dentro. Aí o surdo foi e respondeu pra mim. Aí eu falei assim. Aí eu expliquei pra ele. Aí eu falei assim. Aí eu falei assim. Não. Aí eu expliquei de novo. Aí ele respondeu. Nesse dia eu percebi que esse sinal aqui, que muita gente traduz com evitar, significa não poder. Significa proibição também. Na língua portuguesa, quando você diz, fala assim, olha, evite passar por essa rua aqui. Quer dizer que você não pode passar por aquela rua? Não. Você pode passar pela rua. Só que é bom você passar por outro caminho. Em língua de sinais, esse sinal aqui de evitar, ele dá a ideia justamente de algo que não deve acontecer de forma nenhuma, de hipótese nenhuma. Percebe? É justamente esse feeling de não poder. Então, a conversa que ele estava tendo comigo era. Eu falei com ele que não poderia usar. Eu achava que estava dizendo isso. Só que ele respondeu pra mim que não pode usar de forma nenhuma. Eu falei assim. Não, não é isso. Você não pode usar. Aí ele perguntou como assim. Eu expliquei. Quando você entrar aqui, usando boné, você tira o boné e aí você pode entrar. Pode entrar. Aí ele falou assim, ah, entendi. Então, eu devo evitar de qualquer maneira usar um boné aqui dentro. Aí eu falei assim, não, não é isso. Porque eu não tinha entendido o que ele estava querendo dizer. Mas nesse dia eu aprendi. Depois eu fui verificar isso com outros outros também. E é claro, sempre tem outras formas. Sempre tem os sinais que você conhece na Libras. É muito provável que eles signifiquem várias outras coisas. E como que você aprende isso? Observando o contexto de uso de cada um desses sinais na Libras. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Se você descobriu alguma coisa que você não sabia, clica aqui abaixo. Dê seu gostei. Se inscreva no canal. E deixe seu comentário. É fundamental que você deixe seu comentário aqui. Dizendo qual foi a sua impressão da aula. O que você aprendeu. Qual são as suas dificuldades com relação a Libras. Enfim. Esse espaço aqui foi feito pra você. Se você não interagir, não faz sentido eu continuar com esse espaço aqui. Ok? Então, eu sou o Matos Barreto. Esse é o meu sinal. E eu te vejo em nossa próxima aula. E eu te vejo em nossa aula.